Salve, salve torcida tricolor! São Paulino de volta no seu Premiere com conteúdo exclusivo do São Paulo que você só encontra aqui. Quer saber o que tem no programa de hoje? Então, se liga só! É hora de invadir os vestiários do Morumbi para acompanhar tudo o que rolou nos bastidores da partida contra o Figueirense pelo Campeonato Brasileiro. A sua glória vem do passado, morte toda o A sua glória vem do passado, morte toda o O que venha a falar? A sua glória vem do passado. Obrigado. 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 Nós temos oense investido. Não mudou menos de tempo. Obrigado. Obrigado. Vem você em frente. Ganrou. Ganrou. Só o F Bonso e o Pai aqui no Murombichia valeu a pena. Aqui é um sonho realizado para todos nós de São Paulo, são de coração mesmo. Pra que nós emissonpres humano. A próxima Olimpiada, nós vai ser medalha de ouro. Obrigado. 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 Graças a Deus mostra que o time, a torcida, era do mundo para a gente sair dessa má fase, vamos que vamos. Eu acho que, na gente tem o apoio da nossa torcida, eu acho que quando ela nos impõe tudo acho que fica mais fácil. Eu acho que a gente precisava da uma vitória nessa para dar uma aliviada no grupo. O resultado ano vinha, a gente jogou o time todo de um grande, não espero que a gente pois graças a Deus diante da nossa torcida e do Moura Pio, eu acho que foi um fato de casa que estava dependendo só da gente para a gente vencer o jogo e da possibilidade de fazer o jogo. Ficou bom demais! Graças a Deus tivemos o apoio da torcida, conseguimos fazer um bom jogo e um resultado muito positivo para a gente. É daí para frente. Bora! Ficou bom, estou contente pela vitória. Muito bom, acho que é importante para chegar a Nascosa para poder sair deste momento. É tão importante, a torcida é de volta, acho que é o momento mais difícil este ano, a torcida abraçou a gente na Libertadores, empurrou o time. Não estamos vivendo uma boa fase, mas a gente sabe que com o apoio da torcida a gente pode melhorar muito, porque juntos somos mais fortes. Valeu! Estou feliz pela vitória, pelo gol, por dar mais uma assistência também para o Chaves, que acho que é importante, né? A gente está unido, está entrosado, então acho que é dar continuidade nesse trabalho aí, porque o São Paulo não merece a situação que se encontra hoje. Muito bom, estou muito feliz, queria agradecer a cada torcedor e eu quero que contra o Cruzeiro a gente tenha aí 50 mil pessoas para a gente fazer mais uma vitória. Por fim, por fim! Uno vai seguir buscando esta classe de partida, é o que nos vai levar a sair desta mala situação. E, bueno, para mim, ojalá possa seguir convertendo gole para que a torcida esteja contente e a gosto, né? Boa galera, vitória muito importante, vamos lá, vamos dar sequência no campeonato e é isso aí. A gente tem qualidade, nosso time joga muito bem e precisamos dar sequência e jogar sim todos os jogos até o final do campeonato. Todo jogador é um exemplo aqui dentro e eu por ter passado várias dificuldades, várias críticas. E isso vai continuar para o resto da carreira, não só para mim, mas para os meninos que estão subindo também, para os mais experientes. Mas todo mundo tem que ter a consciência, o foco, para sempre dar a volta por cima, porque a gente tem condições. Se a gente chegou num clube como São Paulo, um clube grande, todos nós temos condições de entrar em campo e fazer um bom trabalho. Não sai daí, porque no próximo bloco tem mais São Paulinos para você, assinante Premier. Quem não lembra do gol na final do Mundial de 2005? É, Mineiro apareceu no meio da zaga inglesa e marcou um dos gols mais importantes da história do São Paulo. Alguns dizem que foi sem querer e, para tirar essa dúvida, Mineiro voltou ao CT da Barra Funda e falou sobre aquele gol histórico. O que é Mineiro lá? Esse é o Mineiro do Paraguai. Eu sou o original. O que você está? Tudo bem? Tudo joia? Tranquilo. Esse é o Mineiro do Sul. Esse é o Mineiro do Sul. Você é o Mineiro que não é Mineiro. Esse é. Como é que está? Tudo bem? Beleza? Tudo bem? 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 Muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vem. Ei, gringo! Você não responde mensagem? Você não responde mensagem? Você não responde mensagem? Sim? Caramba! Que voce está, querido? Caramba! Estamos louco nunca, hein? Você está muito louco nunca, você não precisa de fim da puta. Você faz para o também? Caramba! Você foi essa linda! Estou enamorado. Estou enamorado. Ele era melhor que eu. Mas eu sou mais bonita que ele. Ele cumpriu 41, senhora pastor. 41! 41! Muitos volantes passaram em São Paulo. Poucos ganharam o título mundial. Vê se tem mundial aqui. Vê se tem algum mundial. Agora vendo esse pessoal treinar aí, dá saudade de bater uma bolinha? Eu sinto falta, mas eu gosto, né? Foi o que eu aprendi a fazer a vida toda dos crianças. Mas agora mais como admirador, né? Do que saudosista. Mais como admirador. Poder também trazer amigos e família para poder acompanhar aí jovens. E feliz por poder retornar aqui e ver amigos também. Ver esse ambiente pelo qual eu vivi bastante tempo. Isso pra mim é o mais importante. Ó, tem uma coisinha pra você aqui. Você que não fez nada pelo clube, né? Não fez quase nada. Não fez quase nada. Tem uma coisinha aí. Tem uma coisinha aí. Atual aqui, ó, pra você. Dá pra você continuar com a gente do teu lado e... Muito obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado a você por tudo, hein? O Paulo te deve muito, viu? Te deve muito. Quantas vezes o Milheiro já tentou fugir da concentração? Opa! Oh meu Deus do... Isso aí podia deixar tudo aberto e... Nós temos história, né? O cara tem mais história, né? Pra contar, né? Faz parte da história, né? Não tem história, né? Você também achou que o gol dele foi sem querer? No Mundial? Rapaz, não. Eu não achei, não. Eu achei... Não, na verdade... Não. Fala. Não, eu achei... Foi estranho. Foi estranho. Este é Felipe Espíndola. Felipe, conta pra você como foi o gol do Mineiro segundo a sua visão. Não, a minha visão não. É que eu achei uma bomba pra contar. Bomba, bomba, bomba. Depois da final do Mundial, a gente acabou passando em alguns quartos pra tirar foto dos atletas com a taça. E aí o Mineiro me confidenciou, até a primeira mão pra TV São Paulo, que ele tentou bater no outro lado. Só que aí a bola pegou naquele ossinho do tornozelo e matou o goleiro. Esse é o segredo. Ele pode confirmar, ó. É verdade? Felipe, você quer me quebrar, né? Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Aqui é um menino, aqui. Você também. Estão falando que o gol dele no Mundial foi sem querer. O que você acha? É? Foi certo? E aí? Perfeito. E aí? Melhor resposta. Eu falei que ele queria bater de um lado e bateu no outro. Obrigado, por exemplo. Cada tanto de laça tem que jogar a favor, né? É. Tem tanta coisa na vida aqui. O que eu vejo é que está tão melhor que todos nós. Incrível, cara. Tá melhor que todos nós. Genética foda. Genética é generosa com ele. Muito generosa. Muito. Sempre bom receber um cara aqui, mineiro, que muito além dos jogadores, é uma pessoa incrível. Uma pessoa muito querida e muito respeitada. Muito querida, muito querida por todos nós, né? Por todo o elenco, por o de antes, por o de agora, por o que vão vir. Calado. O que você vai falar? Ele é calado, o Fordenticamp ele também não falava? Pouco. Falava pouco. Falava pouco. E corria por todos nós. A gente falava e ele corria. Não precisa falar, né? Oxe. Se você é tranquilo, porque eu digo que a gente... Você lembra, né? Quando fomos campeões do mundo, estávamos na mesma habitação. Só no mesmo quarto, no mundial? No mesmo quarto. Não, mas eu fui para pegar você no quarto, porque estava todo mundo comemorando. E só que faltava mineiro. Falei, caramba, cara de mineiro. Fui a pegar ele. Estava lá na computadora, tranquilo, falando com a família. Falei, pô, mineiro, não pode ficar no quarto? Vamos a tomar uma cerveja, vamos a comemorar. Não, esse mundo não acaba hoje, tranquilo. Como tranquilo, mineiro? Somos campeões do mundo, que tranquilo, caralho. Não, não mexa aqui, por favor, papai. Você ficou no quarto também, mora na sua. Ficou no quarto da lei, pode estar com a família, tranquilo. É possível, cara. Você está morando na Alemanha, mas está com um projeto social aqui em Americana, é isso? Isso, desde 2009, temos um projeto social em Americana, onde a iniciativa é tirar crianças de rua, crianças que estejam ansiosas, e dar, através do esporte, oportunidades que elas sejam reintegradas na sociedade, na inclusão social. A ideia não é formar atletas, mas formar cidadãos, para que a gente tenha pessoas melhores no amanhã. Contamos com o apoio de pessoas que querem conhecer, que querem ajudar. No momento, estamos sem patrocinadores, e o nosso desejo é poder dar continuidade e longa vida a esse projeto. São Paulino, eu entrei no vídeo agora para... É hora da gente retribuir com esse cara aqui, que está fazendo um baita projeto para as nossas crianças aqui em Americana, certo? Em Americana. E nós podemos ajudar. Então, ó, o SAI está aqui, ajudar o projeto... Alfa Brasil. Alfa Brasil. Vamos retribuir esse monstro sagrado que é Mineiro. Mais uma vez, muito obrigado. Em nome de toda a torcida de São Paulo. Mineiro! Valeu, gente. Um abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau É uma honra voltar para São Paulo, meu grupo, minha casa, nasci aqui. Para quem não sabe, foi o meu primeiro emprego. Minha primeira assinatura da carteira profissional foi de médico da base aqui, em 1979. Acho que ninguém tinha nascido, não sei, nessa época aqui. Não sei não, né? Também não. Não, ninguém. Se você não estava, ninguém. Então, um dos meus maiores orgulhos é ter sido o meu primeiro emprego. E eu, na verdade, eu vim para cá por dever. Eu queria ter vindo por prazer, mas acho que eu vim por dever. Dever é uma hora que todos precisam se juntar para a gente realizar aquilo que o São Paulo merece. E que a carreira de cada um de vocês merece. Eu não vim aqui para procurar nenhum culpado. O jornal fala isso aqui, bobagem. Eu vim aqui para contribuir. Obviamente, para perguntar para cada um. Está afim. Está afim. Só isso. E a gente poder juntar as forças e todos trabalharem em harmonia. Ele não é de risco, crise, do cacete. Não. É um incômodo. O São Paulo não está acostumado a estar onde está. Eu tenho um treinador que eu confio plenamente, porque trabalhei com ele já. Não é novidade. Não estou trabalhando com técnico, eu não trabalhei. É só isso. Nós vamos trabalhar com inteligência. Jamais buscar culpados, mas buscando a gente ser mais inteligente que os outros. E o futebol hoje é muito igual. A gente equilibra o jogo qualquer um. Qualquer time mediano equilibra o jogo com um baita-tigo. Quem diferencia o futebol é a inteligência, o comportamento e o detalhe técnico. Bom trabalho. Correi comigo. Obrigado. Aplausos A apresentação do Marco Aurélio, ela por si só é dispensável, porque todos conhecem e sabem bem o que ele é e o que ele significa como pessoa, como homem da história do São Paulo. Então, como é ele a pessoa para conversar com vocês, ele é o destaque, eu peço licença, eu saio daqui da bancada e vocês fiquem com ele. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado aos meus diretores, Médici e Jacosta. Boa tarde a todos. É uma honra, um prazer retornar ao meu clube, onde eu comecei a minha carreira. Difícil. Aqui foi o meu primeiro emprego. Por isso eu voltei. Eu não voltei por vaidade, eu não voltei por necessidade pessoal, eu não voltei por nenhuma razão que não fosse o torcedor do São Paulo que onde eu vou pedia por isso. Eu voltei porque os nossos diretores atuais entenderam que fosse um bom momento e esse convite me deixou extremamente feliz. Eu não diria que é uma fase crítica, não é uma fase de crise, como todos tentam colocar, mas é ajudar o São Paulo num momento de dificuldade incomum na história do São Paulo. Então, meio já recomposto, eu me sinto muito orgulhoso de poder estar aqui e quero que cada torcedor saiba que eu vim por eles. Pra gente juntos mudarmos um pouco esse momento negativo e depois mudarmos bastante. E eu conto com todos eles no estádio, com uma frequência intensa, especialmente amanhã pela manhã. E assim encerramos mais um São Paulino. Semana que vem a gente está de volta com mais conteúdo exclusivo do São Paulo, pra você assinante Premiere. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri